Música Bem, pra fazer isso aqui é muito fácil. Você vai precisar de dois pedaços de tecido de algodão, eu tô usando tricoline, e a medida deles é igual. Ele tem aqui no comprimento 23 cm, como vocês podem ver aqui, isso aqui é o tamanho adulto, e aqui na altura ele tem 18. A medida de tamanho pra criança eu vou colocar na descrição do vídeo. E o que vocês vão fazer é o seguinte, vai colocar o tecido frente com frente, dessa forma, e vocês vão costurar com retrocesso no início e no final, nas laterais. Aqui e aqui, retrocesso e retrocesso. Costurado então, vou colocar ele, olha, pro lado correto. E vou passar ferro aqui agora, vou ajeitar ele todo, ó, puxar a costurinha, né, pras laterais, e vou assentar no ferro de passar roupa. Dessa forma. E agora, o que é que você vai fazer? Você vai encontrar, olha aqui que tá ainda sem costurar, tá bom? Então, você vai fazer o seguinte, você vai levar uma ponta a outra, dobrando, e vai passar ferro. E agora, você pega cada lateral e leva ao meio. Assim. E passa ferro novamente. E agora, nós fizemos aqui... Três vincos. Um, dois, três. Eu vou virar o tecido do lado contrário, que eu vou ver o vinco melhor. E com a ponta do dedo, eu vou puxar esse vinco pra cima. E vou alfinetar. Vou usar clipe. Essa forma eu aprendi, aprendi ontem, gente, e trouxe aqui correndo pra ensinar pra vocês. Essa forma de dobrar é super rápido e fica super preciso também. Aí, você vai economizar seu tempo e fazer a máscara também, de forma mais precisa. Olha só que fácil. Vou passar ferro novamente, só pra dar uma segurada. Pro outro lado também. E ele fica assim, ok? E agora, eu vou lá na máquina em costura, segurando a ponta e segurando a outra. Bem, agora que eu já aprendi as laterais, eu sei que o tecido tá bem nivelado, porque isso aqui é importante. Eu vou dobrar ele no meio e achar o centro. E vou marcar de um lado e do outro. Pronto. Tô aqui com dois pedaços de viés. Um, dois. Na medida de um metro e quinze cada. Esse viés é comprado pronto. Ele mede cinco centímetros. Se eu abrir ele por completo. Mas você pode fazer também o viésinho em casa. Tá? Ou você pode também fazer com fita, gente. Eu não vejo problema nenhum nisso. Vou separar uma aqui e vou trabalhar só com o outro. Vou pegar o viés também, encontrar as pontas, puxar. Opa! Vamos lá. Aqui, puxei. Olha só. E encontrei o meio do viés aqui do outro lado. E eu vou também marcar. Agora, eu vou encontrar o meio do viés com esse meio que a gente fez aqui agora com caneta. Abrindo o viés. Tá? E vou apoiar, ó. Um no outro. Vou segurar com alfinete. Assim. E vou lá na máquina agora. E vou prender aqui. Com o retrocesso no início e no final. Pronto. Tá preso. Olha só. E eu vou virar o viés. Ele tá preso desse lado. Eu vou virar ele dobrando pra dar acabamento do outro lado. E vou prender. Vou prender toda essa parte aqui primeiro. Bem assim como eu mostro. E a gente vai iniciar a costura por uma das pontas. Eu vou pegar a ponta, tá? Vou dobrar ela. Dobro de novo. Pra não correr o risco de desfiar. E agora sim, eu começo a costura por todo o viés de uma ponta a outra. E quando eu chegar aqui, não posso esquecer que eu devo dobrar a pontinha aqui também. Dessa forma. Bem assim. Vamos lá. Já fiz então de um lado e vou repetir do outro. E fica assim. Nossa máscara sem elástico e com viés. Lembrando que também você pode colocar fita. Daí você vai dar acabamento, né? Antes de você colocar o viés, você dá acabamento. Você fecha ela todinha. Deixa só um espaço aqui pra desvirar. Depois que você desvirar, você rebate ela toda. E prende a fita do mesmo tamanho que eu dei o viés. Prende a fita aqui por cima. Tá certo? Porque aí você vai ter acabamento dos dois lados. Se você costurar ela por completo. Eu espero que vocês gostem. Quanto mais você compartilhar, mais oportunidade você vai dar às pessoas de confeccionar. E ajudar umas às outras. Tá certo? Tô contando contigo, gente. Até mais. Um beijo e um queijo. Fiquem com Deus.